Um dos cartões postais de Linhares voltou a ser palco de tragédia. No estacionamento da Lagoa Três Pontas, que tem recebido muitos turistas, a polícia registrou o quarto assassinato do ano na cidade. A vítima é Leandro Soares Marcelino, de 23 anos, morto a tiros no momento em que estava do lado de fora de uma festa que acontecia no local. A perícia constatou três tiros, cabeça, abdômen e ombro. Tudo aconteceu por volta das 21 horas deste domingo. A polícia isolou o local para o trabalho da perícia, que conduziu o corpo de Leandro para o serviço médico legal. Hoje de manhã, um dia depois da tragédia, ainda havia marcas de sangue pelo local onde o corpo foi encontrado, minutos depois dos tiros disparados por desconhecidos. Testemunhas revelaram que Leandro, um ex-presidiário, se envolveu numa briga no mesmo local ano passado. O delegado do caso, André Jareta, trabalha com a possibilidade de vingança, mas não descarta outras possibilidades. Na hora do acontecimento trágico, havia seguranças no evento que acontecia perto de onde os mortadores resolveram agir. Na Lagoa Três Pontas, a polícia tem feito rondas ostensivas. As investigações já começaram. Tchau.